Os vêm tudo! Mais um vídeo e desta vez trago aqui um produto que pode dar jeito para pouparem as paredes basicamente normalmente utilizamos aqui um prego mas a 3M a marca mais conhecida em adesivos tem aqui uma solução que evita os pregos e para além disso se enganarem podem sempre puxar e não fica marca basicamente eu vou usar isto bom entretanto tive que ir à porta já me esqueci onde é que ia bom então isto tem vários modelos isto é a gama command basicamente este suporta um peso até de 5.4 são 3 tiras se quiserem só usar uma é fazer as pontas e dividir basicamente aqui para a placa eu não sei vou arriscar duas se cair... não vai cair começam por juntar perfeito ou seja com duas dá para 2.7kg não sei pois é que isto tem mas não tem mais 2kg o André mandou-me aqui um gancho eu como não quer furar a parede vou tirar obrigado André na mesmo agora vou pôr aqui assim está feito se enganarem isto basicamente vai ficar aqui na parede vocês puxam e fica limpinho nem parece que teve lá uma coisa pendurada perfeito pressionem bem isto depois na parede é pressionado durante 30 segundos e dizem que se deve esperar uma hora para pendurar tudo em conjunto eu vou arriscar e vou deixar pendurado logo logo se vê agora vou pendurar isto na parede é só ver aqui e partendo isto tudo acho que fica bem aqui está bom agora aguentam aqui 30 segundos que eu vou acelerar isto e até a ver ainda não caiu bom para além destes adesivos tem também com gancho que eu vou mostrar são estes aqui são estes aqui e é ideal para pendurar molduras que tenham ganchos por trás bom este foi um vídeo assim um bocadinho diferente com um produto que podem encontrar nas lojas de bricolage se encontrar mais barato na net nos sites que nós costumamos recomendar vou deixar na descrição o preço é entre 4 a 5 euros não estou em erro e basicamente para hoje é isto temos se gostaram deste vídeo deixem o vosso like partilhem com os amigos e não se esqueçam de subscrever até ao próximo vídeo a propósito aqui da placa neste momento já somos mais de 1300 o meu obrigado a todos e continue a apoiar a todos a todos e a todos que nós estamos a todos nós